Confrad, eu estou fazendo, começando o vídeo com a corrida ainda acontecendo, quer dizer, a corrida está parada, o pneu do Verstappen acabou de explodir, antes tinha acontecido o cuido do Stroll, que certamente era o melhor da corrida, mas o pneu dele explodiu poucas voltas atrás, costumo assistir a corrida comentando ela com alguns amigos, inclusive com o Bruna Leite, que a gente faz o podcast, e eu falei para o pessoal, as equipes têm que ficar esperta, porque o Stroll estava com 41 voltas nesse pneu, esse pessoal está chegando nisso, pode estourar o pneu deles também, e aconteceu, muito azar do Verstappen, ia ganhar a corrida fácil, estava segurando a onda, inclusive, e muita sorte do Hamilton, muita sorte, o Hamilton está com muita sorte desde ontem na classificação, mas como eu já falei antes, a sorte ajuda os caras bons, porque o companheiro de equipe do Hamilton, Bottas, está lá em 13º, está fazendo nada, não consegue andar, e o Hamilton em 3º, e não deixando o Tcheco escapar, então agora o Tcheco, daqui a pouco eles vão relargar para mais 2, 3 voltas, o Tcheco tem ganhado essa corrida, porque é o que se espera dele, né, Vettel também muito bem, agora é um absurdo o pneu da Pirelli ter acontecido isso, né, o pneu foi reforçado do ano passado para cá, a borracha continua a mesma, a borracha não mudou nada, o que mudou foi a estrutura do pneu, a construção do pneu, que é muito mais rígida, mais pesada, justamente para não acontecer isso que aconteceu agora. Que corrida maluca foi essa? Ontem, quem viu meu vídeo, depois da classificação, eu falei que a gente podia ter uma corrida maluca, né, mas eu não esperava que fosse tão maluca assim, bom, na relargada a corrida tinha parado, né, faltavam 3 voltas, na relargada o Hamilton pulou na frente, mas aí ele errou, passou reto na curva, e o Tcheco ficou fácil para ele ganhar a corrida. Eu queria, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, né, vão jogar muita pedra no Hamilton, mas todo mundo erra, né, ninguém é perfeito, ninguém é infalível, nenhum ser humano é infalível, nenhuma equipe é infalível, a Mercedes errou bastante também com o Bottas nessa corrida, eu acho que o desempenho péssimo do Bottas foi metade de culpa dele e metade da Mercedes, que não parou o Bottas quando precisava parar, mas essas últimas 3 voltas também foram do cacete, né, a disputa do Gasly com o Leclerc, espetacular, o Leclerc conseguiu passar o Gasly na penúltima volta, na reta, o Gasly pegou o vácuo dele de novo na mesma reta e conseguiu colocar do lado e reutrapassar, ganhar a posição, e com isso a gente teve um pódio bastante improvável, né, um pódio muito legal, com o Checo em primeiro, Vettel sensacional em segundo e o Gasly também sensacional em terceiro. Também foi sensacional o Checo em primeiro, né, a gente não pode esquecer que ele não foi bem na, não foi muito bem na classificação ontem, ele largou em sexto, o Pérez, ele ia inclusive largar em sétimo, né, é que o Landon Norris perdeu 3 posições no grid, então ele largou em sexto. E ele tava em segundo fácil na corrida, também fez um corridaço, se achou no carro, vamos ver se ele se achou no carro pra essa corrida, ou se ele achou no carro mesmo e vai andar bem agora pro resto do campeonato, né, vamos ver isso daí, seria muito bom se ele andasse bem pro resto do campeonato, porque o Bottas, eu acho que se recupera, né, essa corrida foi muito atípica do Bottas, o acerto tava totalmente errado, a estratégia da corrida foi horrível, ele se recupera, o Bottas é um piloto muito melhor do que pareceu hoje. Então, é isso, sobre o Bottas. Aí vamos falar dos outros, Leclerc fez uma bela corrida também, como eu falei ontem, não ia suportar aquela pole, não ia suportar a primeira posição, acabou chegando em quarto, né, ele ia chegar em sexto, né, porque o Hamilton e o Verstappen iam chegar na frente dele, mas acabou chegando em quarto, é o que a Ferrari conseguia fazer, o Norris em quinto, o Alonso chegou em sexto, depois o Tsunoda, Sainz, Ricardo, Raikkonen, Jolanazzi, Bottas, Mick Schumacher, aí foi o pessoal de trás, o Hamilton acabou chegando só em décimo quinto. Ou seja, a sorte de campeão que o Hamilton teve quando o Verstappen, estourou o período do Verstappen, o Verstappen também teve depois quando o Hamilton errou. Coisa muito difícil de acontecer, né, eu não lembro do Hamilton ter cometido um erro desse. Não, ele cometeu, sim, ímola, né, no começo desse ano, três corridas atrás, mas ali ele deu muita sorte porque deu uma bandeira vermelha, então ele pôde voltar para a posição, senão ele ia perder uma volta e não ia marcar ponto. Então, de sorte, ele está um pouco melhor ainda que o Verstappen. Mas, de qualquer maneira, se o Hamilton chegasse em segundo nessa corrida e o Verstappen sem marcar ponto, o Hamilton ia abrir uma diferença e agora começam a vir pistas que são melhores para a Mercedes e o campeonato talvez ficasse meio morno. Agora o campeonato continua bastante quente, o Verstappen continua quatro pontos só na frente do Hamilton, 105 a 101, e o que deu uma abridinha foi nos construtores, né. A Red Bull agora está com 174 pontos contra a 148 da Mercedes, coisa que a Red Bull não esperava isso nessa corrida, né. Mas aconteceu, eles abriram bastante pontos aí, dá quase 30 pontos isso, né. É, faz a conta aqui, há 28 pontos, 26 pontos, é. É bastante, não tem nada decidido, mas abriu uma diferença, né. Então, vamos ficar esperto aí, porque as próximas corridas vão ser demais. Campeonato muito quente, meu, eu estou ainda meio adrenalizado para fazer o vídeo, a corrida terminou nesse momento, eu ainda não sei direito o que aconteceu, por exemplo, com o carro do Pérez, que passou ali antes de chegada e parou, né. Será que foi um motor? Será que foi algum outro tipo de problema? Um problema elétrico? Não sei. Mas eu já sei que a Honda vai trocar os motores dela na próxima corrida, que é Paul Ricard, né. Vão trocar lá os motores e a Renault também. A Ferrari e a Mercedes já trocaram, e agora ficou a Honda e a Renault para trocar na próxima corrida. Bom, é muito cedo ainda para a gente falar alguma coisa, mas eu sei que o campeonato está cada vez melhor. Foi uma corrida que, se você não assistiu, vale a pena você tentar ver algum replay, algum lugar. Se tiver F1 TV, vai assistir o F1 TV, porque não sei se a banda passa a replay da corrida, talvez a banda de esporte passe mais tarde. Isso aí vale a pena assistir, porque foi muito boa a corrida, né. Foi muito engraçado, enquanto a corrida estava parada, você viu o chefe de equipe da Aston Martin e o Christian Horner foram lá falar com o meu amigo da Pirelli lá, que a gente já jantou várias vezes junto, meu amigo, um tenade amigo. A gente já jantou juntos por causa de eventos da Pirelli. E foram lá cobrar, né, porque o que aconteceu com os pneus não podia acontecer. Mas, vou falar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Você sabe que depois da classificação, o carro vai para o parque fechado e não pode mais mexer no carro. A não ser que a equipe consiga provar para a FIA que o carro tem problemas, problemas de confiabilidade, problemas de segurança. Aí eles pedem autorização para mexer em algumas coisas. Aconteceu isso ontem, de ontem para hoje. E é o seguinte, a McLaren conseguiu trocar 10 peças do carro do Daniel Ricciardo, a Alfa Tauri conseguiu trocar 16 peças do Tsunoda e muitas peças do Giovinazzi também. E a Red Bull conseguiu trocar os pneus do Verstappen. O Verstappen não largou com os pneus que ele classificou no Q2 ontem. Ele largou com outros pneus, vermelhos também, pneus macios também, pneus mais usados do que ele usou na classificação. Por quê? Porque o pneu já estava apresentando defeito. Então, essa é uma informação que eu tive agora também, do meu contato lá na Red Bull, que o pneu vermelho apresentou defeito. Só que eles acharam, falaram com a Pirelli, cada equipe tem um engenheiro da Pirelli dentro de cada equipe. Eles acharam, todos eles, inclusive a Pirelli, que aquilo foi uma coisa atípica, que foi, vai, como se fosse um defeito de fabricação naquele pneu, né? Naquele jogo de pneu. Na verdade, tem que trocar todos. O problema era num pneu, mas você não pode trocar só três, né? Então, eles pediram pra trocar todos e a FIA liberou, porque senão era capaz do pneu do Verstappen estourar na primeira ou segunda volta. Porque estava com problema mesmo. Então, aconteceu. Então, já tinha esse probleminha de pneu, que a gente viu, acabou acontecendo depois na corrida, com dois pilotos. Uma pena, Ídolo Stroll ia ser o piloto da corrida, obviamente, mas a Pirelli não deixou. Bom, por enquanto é isso. eu queria agradecer demais vocês, pela, você, o Frade, que está assistindo o meu vídeo, que está dando joinha, que está fazendo o vídeo espalhar pela internet. Muito obrigado, é muito legal isso, essa força. A gente começou a fazer esses vídeos, não tem nem um mês, e já tem uma repercussão muito bacana, muito maior do que eu esperava. Obrigado mesmo. Não esquece agora aí do meu joinha, não esquece de se inscrever no canal, mandar para os seus amigos, para eles se inscreverem também, e clicar ali no sininho, para, quando tiver vídeo novo, você, você, ser avisado, e é isso aí. A gente se vê terça-feira no podcast, eu, o Fábio Campos e o Bruno Aleixo, aí nós vamos analisar mais a fundo, com mais dados, o que eu falei agora foi, foi minhas impressões, e foi isso. Tá bom? Obrigado, um abraço, bom domingo, e se cuida aí.